Olha, eu acho meio irônico eu ter decidido jogar esse mod especificamente hoje aqui com vocês porque de ontem pra hoje, infelizmente, o meu notebook que me apoiou por tanto tempo acabou nos deixando dessa pra melhor, tá? Ele se existiu durante muito tempo com aquela placa mãe de bosta Levei pro concerto hoje, mas infelizmente foi só isso que sobrou Literalmente a rola dele Eu queria que fosse piada, mas infelizmente não é, galera Mas de qualquer maneira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Aqui quem vos fala é o Gabs, tá? E hoje eu estou prestes a trazer mais um mod de Friday Night Funk pra vocês porque as paradas não acabam, tá ligado? Eu gosto de jogar, vocês gostam de ver Eu acho que a gente entrou numa sincronia muito boa aqui, tá ligado? Mas de qualquer maneira, galera, falando em sincronia, né? Que tem a ver com programação Eu não sei da onde que eu tirei essa poda, mas enfim E não, eu não tô falando desse Rex aqui, tá? Basicamente o que se trata o Rex é meio que uma inteligência artificial com uma cara de computador, tá ligado? Este personagem foi criado por um cara aí chamado Yingyang48, tá? E canonicamente, ele é amigo do White, né? Vocês sabem o que é o White, né? Aquele homem bomba com a cabeça redonda que explode a porra toda Que faz todo mundo, ó, passar raiva e descer o facão na mesa aqui, ó Desse jeito de raiva Pois bem, eu não sei se isso aqui vai ser uma espécie de Kaiso Friday Night Funk também Mas de qualquer maneira, a gente vai ver neste exato momento, tá bom? Antes da gente partir pra gameplay, já aproveita pra deixar o like bacana aqui nesse vídeo Pra fortalecer o trabalho que a gente sempre tenta trazer aqui E pra mostrar que você realmente tá gostando de ver esse conteúdo de Friday Night Funk aqui Nessa parada, tá? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal Porque estamos tentando bater a meta de 150 mil inscritos Pra que esse visual que vocês estão vendo aqui neste exato momento Fique totalmente mudado, tá ligado? Dito isso, galera, sem mais delongas Vamos partir direto Pro que interessa Oxe, peraí Isso aqui tá diferente, né? Caralho, velho Que bagulho da hora Mano Calma lá, calma lá Eu acho que a gente tá vendo provavelmente o mod mais drástico do jogo aqui Até o presente momento Pelo menos na apresentação, tá ligado? Olha esse remix que da hora, velho E não deu nem aquele loguinho colorido aparecendo no começo, velho Que é melhor ainda, tá ligado? Bom Como vocês podem ver, né? Versus X mod, tá? E vocês estão vendo aí que o X é uma espécie de jogador de basquete e bola, tá ligado? Eu deveria estar trajado aqui com o meu uniforme do Space Jam Mas faz parte, né? Normalmente quando eu jogo basquete Eu jogo desse jeito, tá ligado? Qual foi a última vez que eu joguei basquete? Vocês se perguntam? De qualquer maneira Vamos começar com essa parada aqui, tá bom? Até onde eu sei Esse se trata de um dos maiores mods de Friday Night Funk, tá bom? Porque ele possui aproximadamente aí 5 músicas novas, tá ligado? Sem contar, obviamente, essa música do menu aqui, né? Que vocês estão vendo E uma outra música que vai tocar em algum momento Que eu não sei qual é, tá ligado? Então, 7 músicas novas 5 jogáveis Vamos começar essa parada de vez Porque eu tô muito curioso pra ver Porque essa apresentação do começo já tá assim Imagina o resto, tá ligado? Nossa, tá muito louco esse remix É um remix mais com puta de um drop fodido Tá ligado? Adorei, velho Tá, dá pra gente ver que a foto do fundo é o Hex, né? Que é o computador É meio estranho falar Hex, né? Porque parece realmente que eu tô falando da porra do dinossaurinho verde Mas não, é Hex mesmo de hexagonal Sei lá que porra, mas enfim Vamos ver o que tem aqui Porque aqui já adiciona a opção Options, né? É o New Input, né? Que é aquele que eu posso ficar pressionando tudo, né? Eu vou no New Input, foda-se Esse Downscroll e Upscroll aqui Eu acho que eu vou deixar Upscroll Eu não sei nem porque que tava Downscroll aqui Ou na verdade é... Eu não sei Vamos fazer um teste rápido Só pra gente ver se tá tudo ok Pra gente começar com essa parada aqui Aqui já adiciona também os íconizinhos Tá ligado? Então quer dizer que já é uma versão Atualizada da parada Ah, a música Monser tá aqui também, véi Ah, que bonitinho, véi Eu vou rapidinho na Blame It Só pra gente ver se tá tudo certo aqui Se a gente já pode começar massacrando os botões, tá ligado? Tá, já tá tudo certo Posição tá certinha, beleza Vamos então entrar na semana bônus aqui Que é a semana do Hex, tá? E vamos ver o que nos aguarda aqui, tá ligado? Já sei até a voz que eu vou fazer pra ele, véi Olha que coisa bonita Semana X Só tem quatro músicas ali do lado Eu não sei se é só porque só cabem Quatro músicas, tá ligado? Mas de qualquer maneira É, definitivamente Olha Como eu posso massacrar as teclas Eu vou no hard Pra gente já chutar o balde Tá ligado? Tem aqui quatro músicas Dunk, Run, Hello World, Glitcher E eu acho que tem mais uma Foi o que eu fui formado Posso estar errado Porque só tem quatro aqui Mas enfim, vamos ver essa parada aqui E vamos ver aqui quem que é de verdade O Hex, tá? Jogador de basquete Michael Jordan Da Deep Web Eita, porra O diálogo já começou Que bizarro, vai Um diálogo da namorada Se o mod começa com a namorada falando Que ela é muda Tá ligado? Já vai ser bom o bagulho Vamos lá, então Cara Isso foi intenso Você viu a sua cara? O namorado falando? Ué Ué Isso não é normal, não Isso não é normal, não É, foi muito Balístico Tá, eles estão falando do White Porque o último nome Da música do White É balístico Então já tem uma Uma cronologia Uma ligação básica aqui, né Pelo menos agora Podemos ir para o parque Como nós queríamos originalmente Hum Eu não queria falar nada não Mas Não queria falar nada não Eu vou deixar quieto Eu não vou falar nada Só Ok, temos algo diferente aqui Bem diferente essa arte, não? Do que o que a gente costuma ver nos modos, né? Sabe, eu realmente me diverti muito Durante todas as semanas Que eu passei com você Tô feliz que você curtiu Me faz perguntar Quem será o próximo A desafiar você Caralho, até quando eles estão Namorando de boa Sentado no parque Eles pensam em música, velho Caralho, Eminem Porra Vou tirar isso daqui Porque já tá tudo estranho Parece que Nenhum Nenhum momento Em breve Eu estou cansado Imagina você esteja cansado, né? Já deve ter tido Ó Já deve ter recebido Um grande Um chá Um chá de camomila Tá, um chá de camomila Vocês sabem que deixa a pessoa cansada O que você pensou que eu tava falando? Porra Lógico que não, velho Olá Hum? Que bonitinho ele Ele tá girando a bola de basquete, velho Você está disposto a um jogo ou dois? Ah Foi mal, cara Eu não sou muito bom em basquete Oh, não, não Eu quero dizer tipo o microfone Ah, então Espera um minuto Você não é outro cara Que não é legal comigo Namorando ela, né? Ah Não Da onde isso veio? Ele tá se referenciando a todo mundo Que quer batalhar com ele Porque ele namora com a namorada Como é isso, né? Essa frase, né? Eu só pensei que seria divertido Usar meu microfone Depois de muito tempo Gostou do bug, né? Hum Ele parece ser muito legal O que você acha? Você vai ser só por diversão Então vambora Você está pronto? Então, qual é o seu nome? Rex Eu sempre estou pronto Tudo bem, Rex Let's Funk Achei que ia ser Let's Funk Olha o cenário Que bonitinho Eles estão numa quadra De basquetebol, velho Vamos ver a música Vamos ouvir a música Porque a melhor parte dos mods É ouvir a música Tá escrito Tsunade ali atrás A Monade Ai, a cara dele fica com as setinhas Que ele joga, mano Que da hora, velho Ó, baixadinha da Nita A voz dele também Tá meio metálica Do Boyfriend Tá muito legal Aí, Taddy Ele tá com a carinha triste No painel de baixo Caralho Aí sim Aí eu senti firmeza Já gostei da música Já gostei da música Por enquanto tá bem simples Bem lenta, né Mas eu gostei do estilo da É meio Daft Punk, tá ligado? Talvez seja uma das referências Do criador desse mod aqui Ah, detalhe Eu não sei se ele Teve uma origem antes disso Eu pelo menos não achei Então eu acho que ele foi Um original character No nosso estilo Do Friday Night Funk Tá ligado? Ai, caralho Eu não vi as setas Eu errei Merda Tava só no full combo, velho Ah, por enquanto tá bem fácil Detalhe Eu tô no hard, tá? Bota o mic na boca Vai programação Massacrar os botões, tá ligado? F*** Mas quer ser o massacre aqui Vai que a última música é o demônio A gente já massacra tudo aqui, ó Caralho, gostei pra caralho Gostei Mas essa é só a primeira de muitas ainda Quanto tempo será que tem essas músicas? Será que em média uns 3, 4 minutos, tá ligado? Não sei Caralho, eu tô com a pontuação menos 90 Agora que eu ouvi, velho Eu ainda perco pontos Mas eu não perco a barra Ué Por que que eu tô com menos 1460? Eu errei só uma nota Esquisito, né? Pontuação menor Yeah Passamos, otário Gostou? Gostou do meu DJ, mano? Gostou do meu remix? Rei da programação Tá, e aí? Aquele silêncio perturbador, tá ligado? Ah, caralho Tá escrito White ali atrás, né? Que é o rei da bomba, né? O pico do lado com uma arma Ali do outro lado Não sei o que tá escrito Parece Dead Mas o ícone não parece ser do Dead Sei lá, foda-se Ah, yeah Isso foi muito funk Impressionante como sempre Ah, ó O computador ficou felizinho Olha que fofo, velho Eu concordo Nós realmente maximizamos o nível de diversão que poderemos ter tido Que tal outra rodada? Hum, o que você acha? Ah, eu não me importo, na verdade O sol já está acabando Então temos uma boa vibe pro próximo rodar É verdade, agora tá o pôr do sol, velho Tá um bagulho bonito que se vê Você está certo Manda ver, Rex Meus circuitos estão prontos Caralho Olha esse efeito de iluminação, velho Esse outline laranja bonito Vamos ver, moço Calma Cala a boca, Gabs Da hora, da hora Por enquanto tá massa Por enquanto tá massa Esse aí é um remix Da música principal do game, né Tô ouvindo um pouco do Dos vocais Da tela inicial, tá ligado? Nossa Regacei o cu da baiana aqui Mas ele contou como erro Estranho, acho que é porque eu não segurei até o final Foda-se, né Nossa, o ambiente tá bem Eu achei muito bonito Esse pôr do sol, tá ligado? É uma parada É um detalhe simples assim Mas ficou muito bonito, velho Agora eu errei mesmo Agora foi Caralho, ó Virou Game of Thrones Fudeu, fudeu Agora vai assassinar aqui Por enquanto eu não tô massacrando os botões ainda Só se o bagulho ficar realmente caiso Que eu vou começar a ficar massacrando os botões Que nem idiota Vamos ver Ah, valeu pra galera que deu um toque nos comentários, tá ligado? Falando que tipo Ah, Gabs, é O... Tal mod, tal mod Ele utiliza essa mecânica do new input aí De você poder massacrar os botões Então você não precisa ficar vendo o vídeo Você pode passar sozinho, tá ligado? Uh, gostei Ah Filha da puta Filho da puta Me pegou desprevenido Eu já tava curtindo a vibe Eita, caralho Olha a cara dessa namorada Olha a cara dessa namorada Eita, hoje vai ter chá Hoje vai ter o dobro de chá Ela gostou do... Do... Das habilidades linguísticas do namorado Outro grande round Vibrando Levels de vibração Estão fora dos limites Ei, uma pena que o sol se pôs Está ficando tarde É realmente uma pena Nós deveremos ir? Provavelmente Talvez eu deveria ligar para os meus pais E falar que eu vou pra casa logo menos Eu parei de fazer a voz dela Porque dói a garganta Você já não é uma adulta? Ah, tá Ah, tá A galera que faz os Rully 34 aí Tá ligado? No Google já ficou em choque, ó O cu já nem fechava Tá ligado? Vixe, será? Mas pelo menos ela é de maior, né? Vocês podem ficar despreocupados, gente Ai, caralho É, você deveria saber melhor que ninguém Que meus pais, eles se preocupam muito comigo Tá ligado? Foi isso que ela disse Desculpe 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 me intrometer Mas você está pronto para mais uma? Hum, eu não sei Eu acho que vai anoitecer em breve, então É, já está noite, né, meu? Por favor, eu ficaria Eu seria um robô muito feliz se você dissesse sim Hum, tudo bem Só dessa vez Vai mais cinco músicas depois Ai, que linda essa iluminação Mano, a iluminação desse jogo tá muito foda, velho Desse mod especificamente, né? Isso aqui é detalhe simples, tá ligado? É só um efeito de iluminação no Photoshop Mas, mano, já faz toda a diferença pra mim Fica com uma vibe mó bonita, noturna Vamos ver essa música Achei muito bonitinho as setas Eles aparecerem na cara dele Que música linda Me lembrou uma música do Sonic Elished Posso estar ficando meio louco Mas uma música noturna do Sonic Elished Eu acho que eu tô ficando louco Mas eu tô curtindo as músicas desse jogo Esse é meu ponto Bora, bora, bora combar Bora, bora, bora combar Vamos combar Ó Manda bem, velho E foda-se os pais da namorada, tá ligado? Foda-se os pais da namorada Foda-se eles Cargamos pra eles Não vai mais ligar Só vamos curtir a musiquinha Ela só pensando lá Eita Saudade do chá, velho Errei a última nota De novo Espera um minuto Oh Ó Ó Música ficou legal Bora Da hora Nossa, massa, tamo indo bem Mas se bem que as músicas por enquanto são bem fáceis Eu sei que depois vai ter um Kaizo Fudido, porque é sempre assim, tá ligado? Acho que uma música é pra fuder com o cu da baiana Ainda bem que dá pra gente massacrar setas Vamos lá, passamos mais uma música Terceira música completa, muito legal também Muito fofa Caraca Nós passamos o dia inteiro nisso Nossa, o dia aí é o que? É GTA San Andreas, passa assim, minuto por hora A bateria dele lá Mais que um cheia, tá ligado? A namorada tá meio entediada, já pensando Tô ficando cansada, acho que hoje não vai deixar não Vocês nem estão cansados? Não, ainda não, pelo menos Minha bateria é baseada Em sistema solar, então eu estou Economizando minhas energias a noites A noites é foda, né? Que bom pra você, então Eles estão bem cansados Eu acho que devemos ir Eu concordo Bom, vemos você por aí, Rex Ei, foi muito divertido Voado Ai, caralho Baixou um ponto EZ no meio da madrugada, velho Baixou um ponto EZ ruim russo, velho Agora o PC ficou igual ao meu Lindo demais Ahn, Rex? Oh-oh Eu acho que temos um problema Que problema? Eu provavelmente usei muito o poder do processador E deixei a minha guarda baixar Algo deve ter passado pelas minhas defesas O que significa Pode ter um vírus dentro de mim Aaaaaaah! Tá um ponto EZ, ponto EZ, ponto EZ Ainda bem que o PC não é meu, né? Frases clássicas aí da história do canal, não? Sendo reutilizadas aí nos momentos mais importunos O que que tá escrito ali atrás? Cap Cap D Cadê? Sei lá Foda-se também Ah, espera Isso é tipo... Não é tipo perigoso pra máquinas? Acertou, namorada Acertou Desgraça Muito perigoso Oh, não Eu acho que ele quer tomar controle do sistema Droga, você não pode fazer algo para prevenir isso? Eu... Eu não acho que eu posso, mas... Espere, talvez você possa... Hã? Caralho, ele deu... Ele passou... Ele deu um microfone na mão do namorado, véi Pega o meu microfone e longe contra essa coisa Se você ordenar o sistema Ele pode travar Se você acertar muitas notas, ele pode travar, né? Então eu entro no modo de sono E faço um scan de segurança que vai matar essa coisa Por favor, você é a minha única esperança É, véi Vou passar a madrugada a fundo só Só cantando E realmente esse mod é bem grande, né? A história dele é bem maior do que o dos outras semanas, tá ligado? As outras semanas passam assim, véi É muito rápido Tudo bem, Hex? Eu vou tentar, não vou deixar você pra trás Você está pronto? Três pontinhos Eu sempre estou pronto Ai, caralho Nossa, tá parecendo um olho que tudo vê no meio? Que porra é essa do céu? Essa é a primeira vez que eu vejo isso Ai, mano É agora, é agora Nossa senhora Um bagulho simples desse eu já errei, tá ligado? Eu estou muito ruim Quando é sequencial assim, eu superço Aqui, aqui eu fui um pouco melhor, tá ligado? Vou tentar Ai, eu multei Eu multei, ai Eu nem sabia que dava pra multar no jogo Eu apertei o zero sem querer Oh, número desgraçado Eu tanto odeio Nossa, a música A música está massa Está carregando o poder aqui Eita porra Caralho Eu não estou vendo mais nada Eu vou massacrar Eu estou cego Eu não consigo ver, mano Minha visão bugou Ele está bugando a tela Está bugando o jogo Está bugando o .3 Se o meu PC pegar vírus A responsa vai ser desse PC de araca Ok Por mais que tenha ficado mais hardcore Mas não está caiso ainda não Tá ligado? Está tranquilo Está suave Dá para tancar Só tive que massacrar os botões naquela hora Porque eu não vi nada Eu vou apanhar Do papai Hoje à noite Eu quero entender O que está escrito no céu Se alguém souber Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Na aba de comentários Que eu vou querer saber O que está escrito lá no céu Porque eu não consigo enxergar Tá ligado? Mas está tipo um aviso Tá ligado? Uma tela azul Ok Posso olhar o ícone dele Ali embaixo Agora virou aquelas fitas VHS Da Disney dos anos 90 Que apareceu isso no começo Delas Ajuste as cores agora Do seu vídeo Eita Nossa Caralho É muito som de bug de PC Ok Beleza Nossa Eu não consigo pegar A ordem sequencial Tá ligado? Eu sou meio burrinho Vai pra isso Ok A música está ficando Mais silenciosa Como que você é amigo Do White Como que você é amigo Do White É desgraça Isso é tão legal O White é tão Filha da puta White é uma bomba Ok Passamos Passamos do olho Que tudo vê Que vírus bizarro Parece aqueles pontos E merda Que eu jogo Acabou Acabou Ae Acabou Acabou Ai Tô bem Tô bem Tô bem Vamos ler o aviso Parabéns Você completou a semana inteira E abriu a música bônus Você pode jogar Você pode jogar do menu de free play Obrigado por jogar o mod Versus X Vejo você por aí Que da hora Vamos jogar essa música bônus Também Mas que bonitinho Pelo menos dá uma congratulação Por ter terminado Super tranquilo o mod Tô imaginando se essa música Vai ser o demônio Então essa é a quinta música Por isso que não tá na semana Vamos ver aqui Opa Peraí Dunk Run Hello World Glitcher Eu gosto dessa Hello World Gostei da referência Então acho que é essa em core aqui Vamos ver Vamos ver se ela é boa Peraí Eu não sei se eu fui no hard Ou se eu fui no normal Eu acho que eu fui no normal Então vamos no hard Porque o bagulho é louco O bagulho é louco aqui Quando a gente pode chitar Vamos lá Vamos ouvir a música bônus Pra encerrar de vez Com chave de ouro Esse mod aqui Que esse mod Cara Eu digo que foi um dos melhores mods Que eu já joguei nesse jogo Facilmente E tipo Tá no top 3 pra mim Tá ligado Acredito que ele fique em segundo De tão bem feito que ele é Bem feito As músicas boas Semana completa História Mod completinho Lindo pra caralho Vamos ouvir essa em core Não sei se essa música Vai ser demoníaca Tá com o cara Acho que vai ser bem tranquilinha Na real Por enquanto é safe Mano eu adorei o personagem do Rex Ele é super carismático Tá ligado Adorei ele Ele deve assistir muito Space Jam na madrugada Deve ter um torrent do filme Dentro da cabeça dele Nice Sério Eu gostei muito Eu gostei muito do Rex Achei ele muito fofo Tipo ele não é um antagonista Ele só quer Só tá Quer cantar pelo Rui Ah é tão bom Poder acertar a nota dupla Pra não chegar Nossa Gabs Você fica errando Todas as notas Tá vendo O problema era a porra Do mod Acerta as notas duplas Eu sei acertar a nota dupla Mas o mod não A versão anterior lá do jogo É tudo bugado Aí eu falo a galera Não é desculpa Desculpa o caralho Olha lá Tô comando tudo Olha lá mano Olha lá Tá do caralho agora Essa porra Errei uma nota aqui Agora eu vou errar com certeza Que é muita nota dupla Uma em cima da outra Aí eu errei uma Tá vendo Mas só errei aquela Só errei aquela E nem deu Como erro ali embaixo Que bizarro Gostei A musiquinha Bem tranquila Pelo menos Não é pra assassinar Minha alma Aqui esse mod Deu pra gente zerar No heart tranquilamente Sem nenhum problema Não sei né Vai que chega no final Tem todas as notas Tudo de uma vez só Aí eu vou rir pra caralho Para não perder O hábito Deu hábito Deu hábito Deu hábito Deu hábito Ai meu caralho Tá Ok Agora eu massacrei de novo Toda vez que eu for massacrado Eu vou falar pra vocês É basicamente Pelo que eu tô entendendo Isso aqui é uma mistura Das quatro músicas Que a gente jogou contra ele É um mescladão De todas as músicas É um remix Muito bem feito Inclusive de tudo Tá ligado Por isso que é Encore O nome da música Encore Seria meio que Aquela música bônus Que os cantores E as bandas tocam No final do show Encore Encore Aí eles vão e tocam Uma música mais Então essa é a música Deu pra acertar a última nota Então tá safe Tá ligado Mas tá lá galera Eu acho que terminamos então O mod do Rex Muito da hora Muito bem feito Inclusive Cara Quem fez isso aqui Tá de parabéns Você merece um curso De computação grátis Na sua casa Amanhã Muito que bem Finalmente um mod Que não me fez passar raiva Pra caralho Ou até mesmo questionar A minha maldita existência Aqui nessa terra O mod do Rex Foi extremamente bem feito Adorei Tem os seus momentos Mais complicadinhos Entre aspas Não chega nem perto Dos kaisos da vida Então ele é um mod Bem tranquilo De você terminar Se duro que eu fui no hard Não tive nenhum tipo De dificuldade Certo Em alguns momentos específicos Mas isso é porque Eu tenho problemas Em fazer notas em sequência Tipo esquerda Acima Baixo Direito Esquerda Aí volta E vai e volta Fica nessa cruza Cruza Aí eu fico Todo problemático Minha cabeça buga E eu tenho vontade De explodir Igual o Balist Que lá Tá ligado Igual a bomba Igual o White Mas brother Honestamente Que mod maravilhoso Tá ligado Sempre que eu jogo Esses mods Eu restauro A minha fé Na humanidade Que eu falo Mano Tem uma galera Tão talentosa Tomara Que o criador Implemente essas paradas Contato Contato Do personagem Gostei Para ver mais trabalho Seus Também Dito isso Meus consagrados Eu vou me despedindo Por aqui Tá bom Eu vejo vocês Aí no próximo vídeo Ou na próxima live Aqui nesta delícia De canal Tá bom Novamente Recomendem mais mods Aí pra gente jogar Aqui no canal Porque eu tô gostando Cada vez mais Do que eu tô vendo Aqui E honestamente Pra mim É sempre um prazer Trazer uma parada Diferente desse jogo Pra vocês Tá Novamente Se você ainda Não deixou o like Deixa aquela força Aí já Pra ajudar Na divulgação Aí do canal Que o YouTube Vocês sabem Que ele entende Que o vídeo foi bom Se ele tem muito like E se a galera Tá chegando junto Aqui no canal Também Tá bom Então se você ainda Não está inscrito Se inscreva Que aqui a gente Traz tudo mais um pouco Sobre todos os tipos De dinossauro Aí da era Incidental Transcendental Da média Tá ligado Dito isso galera Vamos se pedindo por aqui Um beijo pra vocês É nóis Falhou E tchau Tchau